Fala galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Agora é o seguinte, estou com uma compra aqui que eu fiz no site da Aliexpress, já está aqui em mãos E esse aqui é basicamente um extrator de movimento central Holotech Que também serve para apertar disco Center Lock, modelo Shimano, beleza? Paguei 87 reais nessa chave, ela demorou 16 dias para chegar aqui Do dia que eu comprei até ela chegar aqui na minha mão, que é hoje, levaram 16 dias corridos É um preço alto se for ver por essa chave, 87 reais Porém se você for comprar essa mesma chave, lógico, não a mesma marca, mas idêntica assim a chave No Brasil você vai pagar 150 reais nessa chave, é um preço absurdo Hoje em dia, o que eu recomendo para vocês, caso alguém aí tenha alguma coisa contra, fale Mas o que eu recomendo hoje em dia é vocês comprarem um modelo que eu vou colocar aí uma foto, link na descrição Que é uma chave diferente dessa, tá? Mas eu já vou... que é basicamente aquelas que já vem com cabo, sabe? Aquela fininha que vem com cabo que você faz assim Não sei se existe alguma desvantagem, eu acho que talvez ela seja frágil e tal Mas eu nunca tive, tá? Por isso mesmo, por achar que ela é meio frágil, mas ela é... Mas assim, só de vista, né? Porque eu nunca comprei uma Ela custa mais ou menos uns 30, 40 reais Por isso que eu comprei essa aqui, que 80 reais foi um meio termo aí Como vocês podem ver, essa aqui é muito robusta, né? Tá pesada, bem pesada Tá aqui a... a marca dela, né? Já saiu da... já saiu da embalagem Feita em Taiwan Modelo Bike Hand Cara, é... assim, galera Dá a sensação de ser uma ferramenta Muito bem feita Um acabamento bem feito Chave bem pesada Vou ver pra vocês aqui qual é a chave que encaixa aqui Vocês podem ver que também tem um buraquinho pra você enfiar Alguma coisa, né? Pra poder travar Ó, tem um modelo escrito aqui E aí eu vou ver duas coisas pra vocês aqui O peso E a chave que encaixa, beleza? Pra você já ter a referência aí Vamos lá Eu tenho chave aqui Minha maior chave É a chave 22 Certo? E não deu Eu acho que aqui vai ser chave 24 Beleza? Porém, eu tenho a chave inglesa Que eu vou usar aqui pra vocês verem A gente vai ver quantos milímetros que ela vai medir Ó Pela medição aqui É... Pela medição aqui deu 24, tá galera? Então a chave 24 Faz o aperto Recomendo Vocês usarem Uma chave inglesa Acho que é melhor Do que comprar a chave 24 Que deve ser Com preço bem parecido Pode ser também, né? Esse modelo que encaixa aqui por dentro Mas eu não tenho nenhuma chave que encaixa por dentro Então eu não vou saber falar Pra vocês qual encaixa Vamos ver o peso Então tá aqui a balança Olha só 216 gramas Certo? Então Aí já dá pra ver que é uma ferramenta bem robusta, né? Não é ferramenta De quinta categoria Que vai amassar toda quando você apertar Fazer força Essa entrada aqui Tem mais de um centímetro Vamos medir aqui Pra quem quiser saber Ó Essa entrada tem um centímetro e meio Tá? Pra quem quiser saber O diâmetro aqui Pra quem quiser ter certeza Que funciona, né? Mas o anúncio diz que é padrão Shimano Ó Cinco centímetros E aqui Três centímetros e meio Ah Medindo aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Vinte e quatro milímetros Então a chave vinte e quatro Vai funcionar Fechou, galerinha? Então é isso Quem quiser comprar a chave É Pode Pode seguir nesse link, né? Se quiser comprar esse modelo Pode comprar outro Como eu falei Que deve funcionar Né? Eu vou usar essa chave Pra apertar o meu center lock E pra encaixar o meu Movimento central Holotec 2 Se eu tiver problemas Eu faço um vídeo falando pra vocês Ou até adiciono nesse Se esse vídeo Não tiver saído ainda Beleza? Então é isso aí Então pessoal Se inscreva no canal Pra mais vídeos como esse Vídeos de opinião independente Sobre compras que eu faço Pro meu uso no dia a dia Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Obrigado.